Fala, galera! Hoje, quarta-feira, dia de Tudo Menos Bola. O Crack Neto, infelizmente, não está aqui, está com Covid. Então, a gente fez um especial, preparou um especial para vocês aí dos melhores momentos do Crack Neto, falando sobre o tema, que é um tema complicado, um tema delicado, mas que ele está tirando de letra. Valeu? Roda a vinheta, boscou! Noivos adiam casamentos por causa da pandemia do coronavírus. É, isso é uma coisa... Você que é um especialista nisso aí. Em casamento... Não, eu sou especialista e me f*** com os casamentos. Por quê? Porque você dá festa, as pessoas bebem, comem... Reclamam. Dão um presente de merda, né? A sogra briga com a sogra, o pai briga com o coiso. É um que ficou do lado errado da p*** da igreja, é outro que não sei o quê. Pô, é uma merda, cara. A festa é uma bosta. Primeiro porque você não consegue beber e depois porque você não consegue f***. Não, aí você mete mais, porque quando você tem festa, você... Pô, fica cansado, fica até às 5 horas da manhã. Aí você não tem festa, você faz festa com a sua esposa e chega a bumbadeira. Após polêmica, Gabriela Pugliese desativa perfil no Instagram. Você soube dessa? Você sabe quem é a Gabriela Pugliese? Ela é uma influenciadora digital, né? Eu acho assim, eu acho que os influenciadores digitais têm muita gente babaca nesse sentido. Tem mesmo. Muita. Todo mundo tem direito de fazer merda, velho. Eu não tô dizendo que ela, sabe, eu não quero também... Julgar. Julgar a moça, sabe? Verdade. Eu não quero julgá-la porque eu não sei se eu faria. Porque eu vejo muita gente fazendo. Eu vejo muita gente fazendo. Agora, não queira ser a b**** mais importante do mundo, não queira ser a b**** mais importante do mundo, se você não é. Observatório de Música. Anitta descumpre quarentena e recebe visitinha de bonitão que fez sexo na TV. Ah, vou falar uma coisa pra você. Anitta pode tudo, cara. É uma das artistas mais maravilhosas que tem nesse país. Que tem personalidade, né? Personalidade, vai pra cima, não paga pau pra homem, não paga pau pra mulher. Fala tudo que tem que falar. Pô, conseguiu vencer na vida de uma maneira forte, não derrubou ninguém. Ela é a melhor artista que tem nesse país, Anitta. Se ela não descumpriu a quarentena, me desculpa. E aguenta a crítica. E ela aguenta a crítica e quando critica que não é verdade, ela vai pra cima. Anitta, você pode. Ponto, acabou. Pesquisadores brasileiros testam eficácia da maconha contra o coronavírus. Não é verdade. Não, é verdade que eles estão testando. Se vai dar certo ou não, é outra coisa. Bobagem. Não é que é bobagem, cara. Se você fizer uma pesquisa, quem é a favor da maconha, quem é contra a maconha, vai ter o cara a favor, o cara contra. Eu acho que os produtos, eu acho que tudo que for pra fazer pro bem das pessoas, tem que ser testado. Mas não tem que usar isso de uma maneira, né? Pra se promover. Isso, cara. Entendi. Que pariu, velho. Folha de São Paulo. Sobre pandemia... Folha de São Paulo, não. É fera, né? Sobre pandemia, a Holanda permite que solteiros só escolham um amigo sexual. Pra não espalhar, entendeu? Isso é uma notícia... Isso foi até uma recomendação do Instituto Nacional de Saúde da Holanda. É, porque eles são muito na frente, né? Tipo, durante a pandemia, os holandeses só podem escolher um parceiro. Pra... Inmigo. É. É. Pra qualquer coisa. Mas como que a pessoa vai saber? Quem... Que não pode escolher outro. É, então. Tem que... Acho que eles vão... O governo vai começar a ficar em cima disso aí. Mas como que vai ficar em cima? Não sei. Mas se você fosse solteiro, como é que você ia reagir nisso aí? Só um... Eu sou contra a regra, velho. Revista Vogue. O que que é Vogue? Vogue é uma revista chique aí sobre... Mas eu vi uma entrevista de uma moça lá que ela falou que todo mundo que entra nessa revista... Ah, não. É na Forbes, né? É Forbes. Essa é outra. Vogue é que parece só as mulheres bragas, né? É, também. O dia. Homem vai dar primeira festa sexual com distanciamento social. Você acha ser possível uma festa sexual com distanciamento social? Lógico, velho. Lógico. Mas como é que funcionaria? O que é que funciona? Cada um fica a 5 metros, 3 metros e faz, velho. Qual o problema? É possível. Não tem problema nenhum. Se for com um protocolo, agora... E tem protocolo, né? É, tem que ter protocolo. Agora, isso, pra mim, é muito mais interessante do que o alienígena do *** da pesquisa da... RF1, Rádio Francesa Internacional. Eu escutei muito isso aí. Bordéis reabrem em Berlim, mas sexo continua proibido para evitar Covid. Mas que eu não entendi. Você poderia me explicar. É o contato, né? Eu não sei. Mas como que abre o bordel, mas não pode ter o sexo? Não, mas você pode tomar, você pode beber, você pode apreciar, você pode se estressar. Ah, entendi. Você sabe mais que eu, Cascão, porque você vai muito mais pro *** do que eu, porque eu não vou mais. Não, eu não sei. Sabe sim, eu não vou. Há 8 anos que eu não vou. Se alguém tiver uma foto minha, pode botar aí o bolso coloque aí. Não, o Neto não vai, não sei. Então, esse é o Cascão. Se alguém ver ele, pode tirar foto e botar aí. Não, façam isso. R7.com, presidente que receitou vodka contra Covid, afirma estar infectado. Conhece o Lukashenko? Não, creme. É de Pelaros. Pelaros. Ele receitou o quê? Ele receitou vodka e sauna pra curar do coronavírus. Mas ele receitou de sacanagem. Ele pegou, ele pegou. Depois de receitar, ele pegou também. Pra quem achava que tudo isso aqui era uma gripezinha, a gente já tá com 114 mil mortos. É brincadeira, né? E o que você acha aí do... Na verdade, ninguém sabe o que acontece. Pô, se... Cara, tudo bem. Vamos supor que vodka fosse importante pro Covid-19, aí todo mundo vai virar alcoólatra. É. De certa forma, isso ia acontecer, né? Então, tem que ver o que que... Vamos lá. O que que vem nos ingredientes da vodka, cara? Pô, vodka é álcool tridestilado. Então, mas quem falou que isso aí cura o Covid-19? É só você ser inteligente, cara. É, porque na verdade, se tem o álcool em gel na mão, os caras querem pôr o álcool em gel por dentro, né? Esse cara tomando um... Revista Isto É. Na Indonésia, quem anda sem máscara é punido com passeio de caixão. Sabia disso? Do governo. O governo da Indonésia. Uma forma inusitada de estirar o uso da máscara. Você imagina, se viesse aqui, por exemplo, esse final de semana... Nossa senhora, o que ia ter de caixão na praia, hein, meu? Então, aí como é que eu faço? Não dá pra fazer tanto caixão. Aí você tem que fazer o quê? O caixão é feito o quê? De madeira? Aí você tem que pegar a Amazônia e transformar a Amazônia em caixão. Pelo amor de Deus. Onde que foi essa parada aí? Na Indonésia. Vai lá, não usa não. Não usa não, que o bicho pega, hein, meu? Não usa não, que o bicho pega. Aqui não. Aqui o cara faz uma máxima, o cara... Web surubas são a nova tendência... Por que que você tá falando o quê? ...e opção para aliviar a tensão acumulada no período da pandemia. Não entendi. O Web surubas é uma opção pra aliviar a tensão nesse período de pandemia. O que que é o Web suruba? Você conhece suruba? Não, lógico, né, Cascão? Então, é que agora não dá mais pra ser teu suruba, tem que ser pela câmera do... Ah, pelo aplicativo, pelo celular. Pelo computador. É o Web suruba, sem contato. Ah, desculpa. É o Web suruba. Você não é a favor da Web suruba. Não, quando você era moleque, vai? Caralho. Porque agora você é um cara casado. Não, não é questão nem de ser casado, meu irmão. Não, não, não. Mas na época que você era zoeirão, molecão. Não, não, não. Você não ia gostar do Web suruba? Nunca gostei disso aí, não. Acho que é um com o outro. A suruba é tudo bem. Não, quem gosta faz. Você gosta? Eu gostava, viu, meu? Mas já foi, já. A suruba é tudo bem.